Tá pensando que o Natal tá de bobeira? O Natal é fortão, pô, comendo buceta pra caralho Tá de sacanagem, pãozinho quentinho tem toda hora Ela só quer os parceirinhos, que botam jacaré e o bigode fininho Ela quer o DJ Maurício, que come num talentinho DJ Maurício é do trem bala e o moleque tá demais Por moleque aqui dá 700 por minuto Rebola que o pau tá duro, rebola que o pau tá duro Rebola que o pau tá duro, rebola que o pau tá duro Ô novinha, tô safada, com condito empino Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela paga o boquete Ela toma, 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 ela chama Quando vai chegar em casa dizendo que foi o aço Quando vai chegar em casa dizendo que foi o aço DJ Maurício é do trem bala, arrancou o seu capaço Tu se amarra, né? Tu se amarra, né? Satisfação de DJ Maurício, conhecido, rei da mulher Tu se amarra, né? Tu se amarra, né? Satisfação de DJ Maurício, conhecido, rei da mulher Tá pensando que o Natal é de bobeira? O Natal é fortão, pô, comendo buceta pra caralho Tá de sacanagem, pãozinho quentinho tem toda hora Ela só quer os parceirinho, que bota jacaré e o bigode fininho Ela quer o DJ Maurício, que come num talentinho DJ Maurício é do trem bala e o moleque tá demais Por moleque, por moleque, aqui dá sete setas por minuto Rebola que o pau tá duro 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 Ô novinha, tua safada O bonde tem fim no cu Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela paga um boquete Ela toma, 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 ela chota Quando vai chegar em casa dizendo que foi o aço Quando vai chegar em casa dizendo que foi o aço DJ Maurício do trem bala, arrancou o seu capaço Tu se amarra né, tu se amarra né Satisfação DJ Maurício, conhecido rei da mulher Tu se amarra né, tu se amarra né Satisfação DJ Maurício, conhecido rei da mulher Daniel disse, sou eu porra, é o trem Me pica